Muito bem, Mari. Chega agora de conversa. Tá, chega. Vamos e vamos. Ai, se pera, não, pera, não. Calma. Segura. Vai. Que rufinhos tambores para saber quem ganhou o videogame. E a... Valendo! Rosana Rodrigues. Olha aí. Será que é mamãe? Será que é criança? Rosana. Rosana, parabéns. Vem buscar amanhã. Se você não puder, entre em contato com a gente amanhã. E nos avisa que a gente guarda para você até a próxima segunda-feira, tá bom? Você acaba de ganhar esse videogame no Dia das Crianças, Rosana. E traz o pequeno também ou a pequena, né? Se você for uma adulta, traz o pequeno ou a pequena. Se você for uma criança, vem com alguém responsável. Com alguém responsável, exatamente. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na sede administrativa do Grupo RC. Na rua Euridice Chagas Cruz, número 807, aqui no Vila Nova.